Gostaríamos aqui trazer uma nota quando nos referimos ao óbito tecnicamente ou epidemiologicamente falando, o que é comum em Angola, entendemos por óbito o desaparecimento dos sinais vitais da vida, ou cessação, portanto, de qualquer sinal, as funções vitais cessam, sem, portanto, obviamente, que haja uma possibilidade de ressuscitar a pessoa. É o que nós chamamos óbito. Não podemos aqui confundir o óbito com comba. Então, é comum, portanto, em Angola, e a nossa epidemiologia, e que se aproxima muito na classificação brasileira, nós classificamos casos e óbitos, um bocado diferente de Portugal, que classifica casos e mortes.